Música Está começando Depre Show com Fábio Renato Bom dia, são quatro e meia da manhã, sou Fábio Renato Está começando mais o Depre Show E mandaram um e-mail falando que teve um programa do Comédia que não teve Depre Show E eu não me lembrava disso, por causa do remédio Eu fui procurar o meu catálogo E tinha um programa que não tinha lá Porque me esqueceram Porque era o meu parceiro, mas não me chamaram Aí ficou faltando um Porque na minha vida sempre falta alguma coisa Este foi mais um Depre Show Vamos logo pro Top 3 aqui Primeiro clipe a tocar, é o show ao vivo mesmo, está rolando agora Vamos acompanhar da ala aqui do lado, o show ao vivo do grande Belo Com você Belo Soltaram o Belo, parabéns a ele, a salva de grade aqui A salva de grade aqui pro Belo, que porra, parola e salsura Você pode ser o próximo É o trote de nós Da Gaboclo tem bandejão, mas antes disso vamos se perfilar Por hino O hino Da nossa organização criminosa Aí, agora é nóis, então o primeiro lugar das paradas Agora, Back Jail Boys Com vocês Até a próxima Eu tô na prisão Fui pego com a faca e o corpo na mão Eu tô na prisão E pra sociedade eu sou um vacilão Roubei Vários bancos eu já assaltei Vários homens e mulher matei Eu também sei sequestrar Por quê? Não sei Eu nasci na Sephora da lei Lei Se você tem tudo, eu sempre precisei De família pobre sem sustento algum Cresci na marginária tipo um 7-1 No nível da navalha ou no black boom E na estatística eu sou só mais um Já levei até tiro de balado Hoje tamo preso pagando a pena Tem nego na solitária, tem nego na quarentena Tu faz uma besteira ou o sistema te condena Te põe em uma cela com mais uma centena Mas até que tá firmeza dá pra aguentar O meu advogado trouxe um celular Várias rebelião dá pra organizar Já pagamos até o arrego pra facilitar Roubei Vários bancos eu já assaltei Vários homens e mulher matei Eu também sei sequestrar Por quê? Não sei Eu nasci na Sephora da lei Lei Se você tem tudo, eu sempre precisei A comida é uma papa, não tem molebo tempo Aqui tem deputado e goleiro do Flamengo É de tinta, de caneta a nossa tatu E por falta de... Nós comemos Os travestis que sobram Pois só alguns têm direito Da visita íntima Eu era estupradão, mas já me arrependi Levei tanta porrada que quase morri Hoje nem saio da cela Fico no sapato Com a cara borrada e essa voz de paz Roubei Vários bancos eu já assaltei Vários homens e mulher matei Eu também sei sequestrar Por quê? Não sei Eu nasci na Sephora da lei Lei Se você tem tudo, eu sempre precisei Roubei Vários bancos eu já assaltei Vários homens e mulher matei Eu também sei sequestrar Por quê? Não sei Eu nasci na Sephora da lei Lei